Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Língua Portuguesa? Aula número 65 para crianças do primeiro ano de Língua Portuguesa. Meu nome é professora Daniela, você já me conhece. Vamos para as nossas dicas importantes? Olhem lá! Materiais higienizados. O cantinho onde você estuda está higienizado, tudo limpinho? Ok! Suas mãos estão limpas? Ok! Passar o álcool em gel, está tudo bem limpinho. Vocês estão em casa? Sim? Muito bem! E se precisar sair de casa? Usar o quê? A nossa amiga máscara. Então, ok também para quem está usando a máscara. Com as nossas dicas, tudo ok? Nós vamos para os materiais de hoje. Olhem lá! Caderno ou folha, lápis, lápis de cor, borracha e apontador. Tudo higienizado. E vamos fazer o registro lá no nosso caderno também. A data de hoje, aula número 65, Língua Portuguesa. Ah, não esqueça que você pode registrar a abreviatura LP. Só não pode esquecer também de dar um colorido na sua linha. Minha linha hoje é amarela. Vou dar um tempo para vocês. Música 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 Vamos lá. 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 Vocês lembram que nós organizamos o nosso texto 2, instrução de montagem? Brinquedo, passa a bolinha. Nós organizamos o texto e a imagem. Primeiro, com o corte. Primeiro, com o corte. Lembram que nós fizemos três cortes nas garrafas? E depois, para a montagem. Olhem lá, nós organizamos o texto, nós organizamos o texto e a imagem, nós organizamos o texto número 1, o cartaz, que tem como finalidade, qual é a finalidade? Divulgar. E o nosso texto número 2, que tem o texto número 2, que tem a finalidade de instruir. também fizemos a brincadeira, né? E depois. E depois, aí a professora, tem a finalidade, tem a finalidade de instrução, né? E depois, ele tem o tempo. E aí, a professora trouxe o texto, a palavra, que tem a finalidade de instrução, que tem a finalidade de instrução, que tem a finalidade de instrução. Agora, crianças, para a aula de hoje, nós vamos começar brincando. Brincando também para relembrar os nossos textos. Nós vamos brincar de imagens intrusas. E depois eu já vou contar o que nós vamos fazer com essas imagens. Olhem só as nossas imagens. Imagens intrusas. Eu quero que vocês observem, nós temos aqui dez imagens. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez imagens aqui no nosso quadro. O que eu preciso que vocês façam agora? Vocês lembram do nosso texto 1, que foi o cartaz? Lembram, né? E do nosso texto 2, da extunção de montagem. Lá do brinquedo passa a bolinha. Agora eu quero que vocês observem essas imagens e percebam quais imagens não apareceram, não fizeram parte nem do nosso texto 1 e nem do texto 2. Será que você consegue identificar? Eu vou deixar um tempinho essas imagens na tela de vocês. E vocês vão colocar o dedinho, ó. Essa não faz parte, essa também não. Vocês vão marcar quais são as imagens intrusas que estão aqui querendo brincar com a gente. Ok? Ok? E aí, crianças? Crianças conseguiram identificar as imagens intrusas, que não fazem parte nem do texto 1 e nem do texto 2? Vamos juntos, então? Crianças fizeram parte? Sim, do nosso texto 1. Rolo de papel fez parte de algum dos nossos textos? Não. Então é o primeiro intruso. Vamos tirar. Vamos colocar aqui do ladinho. Garrafas PET. Garrafas PET fizeram parte dos nossos textos? Sim, do texto 2. Instrução de montagem. Brinquedo passa a bolinha. Fez parte? Sim, do texto 2. Vou colocar ele aqui do ladinho. Bola. Bola. Bola fez parte dos nossos textos? Será que você lembra da bola? Sim, do nosso texto 1 lá do cartaz. Lembram que tinha uns brinquedos? E um dos brinquedos era a bola? Tinha bola. Então ela não é intrusa. O cartaz. Foi o nosso texto? Nosso texto 1. Também. Então vamos deixar aqui. E os brinquedos? Fez parte dos nossos textos? Sim, do nosso texto 1. Vou colocar aqui no espacinho. Então por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens fizeram parte. Bolinha de gude. As bolinhas de gude fizeram parte de algum texto? Sim, do nosso texto número 2. Instrução de montagem. Lá do brinquedo passa a bolinha. E cola? Nós utilizamos cola? Ou, tinha essa informação em algum dos nossos textos? Sim ou não? Não. Ele está intruso aqui na nossa brincadeira. Vamos tirar. E agora nós temos a tesoura. Será que a tesoura fez parte do nosso texto 1 ou do nosso texto 2? Ou não fez parte de nenhum dos nossos textos? Sim, fez parte do qual texto? Texto número 2. Agora observem. Quantas imagens sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens. Então das 10, 8 imagens fizeram parte dos nossos textos. Agora, crianças, o que nós vamos fazer? A professora colocou estas imagens aqui, menores, em uma roleta. Nós vamos fazer a brincadeira da roleta agora. Eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa roleta. Olha lá. Todas as imagens. A professora utilizou as imagens que não eram intrusas. A professora colocou aqui, numerei e coloquei, ó. Vamos fazer uma brincadeira de roleta, ok? Crianças, para a brincadeira roleta dos textos, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno. Vocês perceberam que o meu caderno já está aqui do meu ladinho? Então nós vamos registrar a palavra. Roleta dos textos. Aqui está a nossa roleta do ladinho. Então vamos registrar a palavra primeiro lá no nosso caderno. Roleta. Vamos lá? Rô 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 Lê Lê Tá T I A Três sílabas. Rô Lê Tá Agora vamos dar um espaço para escrever uma nova palavra. Dô 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 S Roleta Dô Agora nós vamos escrever textos. Começa com a letra T. E vamos colocar dois pontos. E vamos começar a nossa primeira rodada. Antes eu vou mostrar para vocês o caderninho para que vocês terminem o registro. Ok? Música 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 Vamos lá. 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 Gravou o vídeo da roleta. Olha só. Senão nós íamos demorar muito tempo para ficar rodando aqui, porque roda muito tempo. Então vamos para a rodada 1? Vamos ver qual a imagem que vai aparecer na rodada 1. Ok? E aí, crianças, qual a imagem? Sim, garrafas. Olha só a palavra garrafas que nós vamos anotar no caderno. Ixi, está faltando duas letras para escrevermos a palavra garrafas. E agora, que letrinhas estão faltando? Vamos olhar aí na tela. Está faltando a primeira letra e está faltando a última letra. Para escrever a primeira sílaba, garrafas, qual é a primeira letra? Nós já colocamos essa imagem lá no nosso alfabeto, vocês lembram? E qual é a última letrinha? Você já conseguiu descobrir? Antes do registro no caderno, a professora vai mostrar para vocês o resultado. Você já sabe qual é a primeira letra? Diga em voz alta para a professora. E a última? Vamos conferir? Vamos ver se vocês acertaram? Qual a primeira letra da palavra garrafas e a última letrinha? Vamos lá? Olha! A primeira letra é a letra G, que vai fazer o som para garrafas. E a letrinha S para finalizar. Por que não é garrafa? Porque a imagem tem duas garrafas, então é garrafas. Nós colocamos no plural. Garrafas, que é mais de uma. Então agora vamos registrar no nosso caderno? Eu vou registrar aqui e vocês vão registrar junto comigo. Olhem lá! Número 1, vamos colocar. Qual a primeira palavra? Garrafas. Então vamos lá! G A Duas letras R Faz E nós conseguimos registrar a primeira rodada, a rodada 1 da nossa roleta. Agora eu vou deixar um pouquinho na tela para vocês, para vocês finalizarem a escrita. E nós conseguimos registrar a primeira rodada, a rodada 1 da nossa roleta. Eragor E E E E E E Conseguiram registrar? Então vamos fazer a leitura juntos. Gá, rá, faz. Gá, rá, faz. Três sílabas. Agora vamos para a rodada dois. Eu indico vocês a colocarem o dedinho na tela e torcerem para qual imagem vocês querem que saia agora. O que vocês acham? Coloca o dedinho lá na tela. Já saiu a palavra garrafas, a imagem garrafas. E agora, qual será a próxima imagem? Eu vou ficar pensando aqui, vou ficar torcendo para uma das imagens. Vamos para a rodada dois. Vejam só, eu estava torcendo pela imagem da bola. Você também? Qual era a imagem que você estava esperando? E agora, crianças? Já coloquei para vocês a imagem da bola. Vamos ver quais as letras que estão faltando para a escrita da palavra bola, para o nosso registro no caderno? Vamos lá, observe. Hummm. Está faltando duas letras. A primeira sílaba da palavra bola. Bó, só está escrito lá. Está faltando a primeira sílaba, o bó. Como será que nós escrevemos a primeira sílaba de bó? Não estou ouvindo, mais alto. Quais as letras? Será que você acertou? Vamos conferir para o registro, para depois registrar? Vamos lá. E a primeira sílaba é? B com o. Formamos a primeira sílaba da palavra bola. Agora, vamos registrar no caderno? Então, vamos lá. Número dois. Bóla. Então, vamos lá. Dois. Vamos utilizar quatro letras. B com o. Que era a sílaba que estava faltando. E L com a. Lá. E registramos a palavrinha bola. Vou dar um tempinho para você conferir e terminar a escrita. Legenda Adriana Zanotto Você conseguiu registrar? Vamos fazer a leitura agora? Número 2, BÓ, LÁ. Quatro letras e duas sílabas. Vamos para a rodada 3? Vamos torcer por outra imagem. Qual imagem você acha que vai sair agora? Na nossa roleta. Vamos para a roleta? Rodada 3. Torce pela sua imagem. E aí, a imagem que você estava torcendo saiu? A roleta parou na sua imagem? Sim? Não foi a minha desta vez. Mas qual imagem apareceu? A imagem do cartaz. Vamos ver se tem alguma letra faltando? Observem na tela de vocês. Afi, são duas letras faltando. Quais letrinhas será que está faltando no cartaz? Para a escrita da palavra cartaz. Observem na tela de vocês. Vocês conseguem fazer leitura de alguma das sílabas? Eu não estou conseguindo. Por que será? Vocês lembram que a professora falou nas aulas anteriores que para a escrita das sílabas, pelo menos de uma vogal, eu acho que tem vogal faltando aí. Quais são as vogais que estão faltando para escrever cartaz? Cartaz. Você já descobriu? Vamos conferir? Olha lá, atentos na resposta. Olha lá, duas letras As. Agora você consegue fazer a leitura? Cartaz. Agora sim. Vamos registrar no caderno? Então vamos lá, criancinhas. Três. Qual é a palavra mesmo? Cartaz. Letra C, letra A e letra R formam a sílaba CAR. E agora, T, A e Z. Olha o Z do Ziraldo. Formam a última sílaba, TAS. Duas sílabas. CAR, TAS. Seis letrinhas. Agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E agora eu vou dar um tempo para você conferir e terminar a escrita. E aí, tudo registrado? Vamos para a nossa rodada 4. Eu já estou com a roleta na mão. Vamos escolher outra imagem? Vamos ficar de olho na tela e torcer pela próxima imagem. A CIDADE NO BRASIL Foi parando em uma imagem, depois na outra imagem, até que parou na imagem das crianças. Mais uma vez, não era a imagem que eu estava torcendo. Mas tudo bem. Vamos ver se está faltando alguma letra para a escrita da palavra. CRIANÇAS Olhem lá. Nossa, são três letras. Para completar a palavra CRIANÇAS. O que eu consigo ler? Eu consigo ler ANSAS. Está faltando a primeira sílaba. CRI. E eu vou utilizar três letrinhas. Você consegue descobrir como, quais letras eu utilizo para formar a sílaba CRI? CRIANÇAS. Três letrinhas. Você já descobriu? Vou dar mais um tempinho para você pensar. Sílaba CRI. Para formar a palavra CRIANÇAS. 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 Descobriu? Vamos conferir? Observem na tela de vocês a resposta. CRIANÇAS. CRIANÇAS. Três letrinhas. Nós temos duas consoantes e uma vogal. Vamos registrar agora no nosso caderno? Número quatro. CRIANÇAS. Vamos fazer a primeira sílaba que apareceu na nossa tela? CRI. Três letrinhas. CRI. Para fazer ANSAS. A nossa próxima sílaba é AN. Olha lá. Letrinha A e letrinha N. CRIANÇAS. Observem a letra C. O que a letra C recebeu aqui? Como que é o nome? Um sinal gráfico. Olha aqui o cedilha. Olha o som. CRIANÇAS. Por que é crianças e não é criança? Por quê? Porque na imagem nós temos várias crianças. Então agora eu vou dar um tempinho para que você possa fazer o registro aí no seu caderno. Música Música Vamos lá. Vamos lá. Quatro. CRI-AN-SA-S. São oito letras. CRI-AN-SA-S. Três sílabas. E agora? Vamos para a nossa rodada número cinco. Vamos escolher uma outra imagem? Será que a roleta vai brincar, brincar, brincar e girar e girar? E escolher qual imagem? Vamos lá? Roleta? Vídeo da nossa roleta. Música. 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 Se inscreva no canal E aí? Saiu a imagem que você estava torcendo? A minha saiu, eu acertei essa vez. Qual a imagem? Bolinhas. Agora vamos ver quais as letras que estão faltando. Está faltando uma sílaba aí. Está faltando a sílaba li. Quais as letras para formarmos a sílaba li? Bo-li-ni-has. E aí, você já sabe? Hum, nós já escrevemos bola. Será que tem alguma letra muito parecida com bola? Para escrevermos bolinhas. E aí? Posso mostrar a resposta? Você já sabe? Então, vamos conferir. Olha! Bo-li-ni-has. A sílaba li. Agora, vamos registrar no nosso caderno? Olhem lá. Número 5. Lembra que a professora falou da bola? Olha lá. Vamos começar a escrever bolinhas? Bó. O B com O. Com a letrinha O. Bó. Olha lá. É a mesma sílaba. Agora, para escrevermos li. Nós descobrimos que é L. E a letrinha I. A vogal I. Mas para escrever bola, só a consoante L, que ficou igual. E agora nós vamos finalizar a escrita da palavra bolinhas. 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 Três sílabas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letrinhas. Terminem de escrever no caderno de vocês, que nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, crianças? Vamos para a nossa última rodada? Vejam só, que já apareceu aí na nossa rolê. Garrafas, bola, cartaz, crianças e bolinhas. Qual a próxima imagem que a roleta vai parar? Façam assim, escolham a próxima imagem. Eu vou escolher a minha. Então, vamos para a rodada seis. Nossa, que rápido! Foi muito rápido a roleta dessa vez. Qual foi a imagem? A imagem da tesoura. Foi a que você escolheu? Não foi a que eu escolhi. Mas tudo bem. Vamos ver se nós temos algumas letras faltando para a escrita da palavra tesoura. Vamos lá? Olha lá! Eu consigo fazer a leitura? Tem a letra T, a letra S, a letra U com R que fez U e... Não temos mais nada. Consigo fazer a leitura tesoura? Eu quero que vocês pensem quais as letras que estão faltando para a escrita da palavra tesoura. Nós temos uma, duas, três letras faltando. tesoura. E aí? Já descobriu? Conseguiram? São três... Vou dar uma dica. São três vogais. Vamos para a resposta? Olha lá! Tesoura. A letrinha E, a letrinha O e a letrinha A. Agora, vamos registrar no caderno? Número seis. Tesoura. Letra T com E. Agora, a próxima sílaba com três letras. Tesou. Tesou. E a última sílaba? Rá. Tesou. Rá. Vamos contar quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Mais quantas sílabas? Te, zou, rá. Três sílabas. Vou dar um tempinho para vocês conferirem as palavras aí no caderno. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Quantas palavras nós anotamos hoje, hein? Vamos fazer a leitura de todas as palavras? Então olhem lá. Uma roleta dos textos. Um, garrafas. Dois, bola. Três, cartaz. Quatro, crianças. Cinco, bolinhas. E seis, tesoura. Crianças, após a aula, vocês podem desenhar a imagem que representa essas palavras. E é muito importante para o banco de palavras de vocês. Após as aulas, façam a leitura das palavras de todas as aulas que vocês aprenderam. Tenho mais uma coisa para contar para vocês. Na nossa próxima aula, vem uma nova professora. A professora Vânia. Vocês já conhecem a professora Vânia. Então eu vou continuar planejando novas aulas para vocês. E na próxima aula, a professora Vânia vem com um planejamento bem divertido para vocês. Por que a professora já comentou sobre a professora Vânia? Porque hoje nós temos uma surpresa no nosso alfabeto. Para o nosso alfabeto, a professora vai colocar a professora Vânia. O que vocês acham? Interessante, não é? Olhem só. Duas palavras nós vamos colocar no nosso alfabeto. A professora Vânia. E vamos colocar também a roleta. Porque hoje nós brincamos com a roleta dos textos. Vamos para o alfabeto? Vamos colocar as duas palavras no nosso alfabeto. Roleta, que a primeira letra é a letra R. E a professora Vânia, que a primeira letrinha é a letra V. Vamos encontrar primeiro a roleta. Olha lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nós já temos um referencial que é o relógio. Nós vamos substituir. A palavrinha relógio vai ficar na nossa mente. E vamos colocar a palavrinha roleta. Vamos continuar para encontrarmos a letra V para colocar da professora Vânia? Vamos lá. S, T, U, V. Também tem um referencial das aulas anteriores. Então nós vamos tirar o V que estava como referencial à vaca. A letrinha V. Vamos substituir. A palavrinha vaca vai ficar lá na nossa memória. E vamos colocar a professora Vânia. E vamos finalizar a leitura do nosso alfabeto. W, X, Y, Z. E agora, crianças, eu encerro a minha sequência de atividades. Vou preparar mais aulas divertidas para vocês. Fiquem bem. Continuem se cuidando. Um abraço para vocês. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho e até a próxima. Amém.